Na continuação do nosso projeto, fazer as 9 ilhas dos Açores lés-a-lés. Agora é a vez de fazer a Ilha do Feial. Tem sido uma experiência incrível conhecer todas as ilhas a caminhar, é assim que se vê muitos pormenores que de outra maneira passariam despercebidos. A Ilha do Feial vai ser a 5ª ilha a fazer deste modo, lés-a-lés. Acompanhe-nos neste vídeo e partilhe esta aventura connosco. Ora, bom dia. Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez na Ilha do Feial. Vamos fazer aqui uma grande caminhada, uma grande rota na Ilha do Feial. Começamos por chegar ontem e viemos de táxi do aeroporto aqui para o Parque de Campismo do Verador. O Parque de Campismo é-se que tem belíssimas condições, até tem pena de não ficar aqui mais uma noite. Mas pronto, está programado assim. Ontem aproveitamos aqui a zona, existem umas piscinas naturais, estão os restaurantes aqui à volta. O próprio Parque de Campismo tem bar também, coisas simples, casas de banho em condições, tem churrasqueira, aqui churrasqueira. O Parque tem muita coisa. Agora vamos levantar o acampamento, tomar pequeno almoço e vamos começar a nossa caminhada. O Vulcão dos Capelinhos é uma das maiores atrações turísticas do Atlântico. No dia 27 de setembro de 1957, pelas 6 horas e 45 minutos da madrugada, uma erupção vulcânica iniciou-se junto aos ilhéus dos Capelinhos. Os 174 milhões de metros cúbicos de material emitido levaram à criação de uma paisagem nova e com características muito específicas, onde o verde deu lugar ao negro e o cone vulcânico atingiu uma altura de cerca de 160 metros. O vulcão foi tão violento que o Feial viu mesmo o seu território ser aumentado em 2,4 quilómetros quadrados. O rasto de destruição deixado por esta erupção foi enorme, mas hoje é uma das paisagens mais emblemáticas do arquipélago dos Açores. Foram 13 meses ao todo até o vulcão ter voltado à inatividade, no dia 24 de outubro de 1958. Durante este tempo, o céu estava sempre negro, os terrenos de cultivo cobertos de cinzas vulcânicas e as casas nas imediações acabaram por ser soterradas ou ruírem com a força dos tremores de terra provocados pelo vulcão. No local há agora, debaixo da terra para não interferir com a paisagem natural existente, o Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, onde pode visitar e ficar a par de toda a história desta erupção vulcânica. Perante a gravidade da situação emergente, foram encaminhados auxílios para o Feial de modo a amenizar a aflitiva situação das populações atingidas, resultando numa imigração bastante significativa da população entre 1957 e 1960, estima-se que, nesta altura, 17 dos 30 mil habitantes tenham abandonado o Feial rumo aos Estados Unidos da América. Legenda Adriana Zanotto Terminamos o dia da caminhada. Primeiro. Estamos aqui no Parque Coastal do Cabecu. Não, Cabecu é muito bom caminhar. Ah, não, do Capel. A canta está montada, o jantar já está feito. A casa está bagunçada. A casa está bagunçada. Agora estamos aqui comendo um bocadinho de vim, a pressão da comida bem temporada por um alimento preto. E é isso, e amanhã esperamos uma caminhada aqui. Muito bom, vale a pena. Está feito por hoje. Não está feito ainda. Aqui é de duas horas, calma. Xixi, calma. E é isso, até amanhã. E é isso, até amanhã. E é isso, até amanhã. Vamos a fazer aqui o trilho da levada. Em vez de subir diretamente ao caldeirão, há um trilho que passa ao lado. Muito bom, vale a pena, que é essa trilha aqui da levada. E depois vamos ter que encontrar então uma subida ao caldeirão. que não é trilho oficial, mas em princípio, ali existe, se quer vir lá no mapa, existe qualquer coisa. Vamos a ver. Já chegamos ao fim de mais um dia de caminhada. A parte da levada foi muito boa, mas a chegada ao caldeirão foi desastrosa. de vento, de vento, de beber, não se via nada. O resultado, uma boa molha. Agora estou passando as sapatilhas no prazer. É para ver se vá secando. E é isso, vamos montar o acampamento aqui no Parque do Capelo. Tem boas condições, tem as rasgueiras, tem algum alpente, posso fazer o jantar agora, tem casas de banho. Pronto, posso ficar bem. Foi pena mesmo não ter tido qualquer vista bonita lá em cima na caldeira, mas é assim, amanhã é outro dia. E vamos, vamos aí. E vamos, vamos lá. E vamos, vamos lá. E vamos, vamos lá. E vamos, vamos lá. Na madrugada do dia 9 de julho de 1998, um violento sismo de magnitude 5.8 na escala de Vitcher, atingiu as ilhas do Feial, Pico e São Jorge, provocando uma vasta destruição que levou à morte de oito pessoas e mais de uma centena de feridos. A ilha do Feial foi a ilha do Feial foi a mais afetada, registrando vários prejuízos, sendo o farol da Ribeirinha um dos testemunhos deste trágico evento. Este icónico elemento da paisagem feialense ficou com a sua estrutura profundamente danificada, tornando-o completamente inoperativo até aos dias de hoje. E vamos lá. 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 E vamos lá.